Um grande abraço pra eles. Mas eles estavam gritando lá de cima, de dentro do carro, ele tava gravando, eu não entendi muito bem o que eles gritaram, não. Mas eu entendi. Ah, você vai falar, eu entendi mais ou menos. O próximo programa eu vou revelar pra vocês. Aqui não passa nada batido. Pode revelar? Não. Agora? Não, agora? Agora não. Não, deixa pro próximo programa, próximo programa. Um abraço aqui pro nosso amigo Gugu, presidente do Amparo, que montou uma estrutura legal pra gente fazer a transmissão. Né, Guilherme? Importante isso, né? Isso, muito bom, muito boa a estrutura. Agradecemos na transmissão também, o Gugu. Vale o registro aqui também, né? Obrigado aí, o Gugu e a toda a equipe do Amparo lá pelo suporte pra gente fazer essa transmissão. E a audiência no sentido do Amparo hoje, né? Sem dúvida, exatamente. Todo mundo ligado aqui também nas transmissões. É isso aí. Beleza. Esse foi o programa Arena do Esporte. Um grande abraço e até a próxima. Arena do Esporte, o melhor do esporte está sempre aqui. E o Claudio tá nervoso aqui. Tchau. 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 Tchau.